Oi Bi, voltei, mas não pra ti, mas já vou partir pro rolê Eu tô aqui só pra falar pra ti que estou bem sem você Antes de começar esse vídeo, eu quero que você clica no arroba que tá aqui É o primeiro arroba que tá na descrição Vai ter uma surpresinha bacana pra vocês lá E eu tô fazendo parte disso Eu tenho certeza que vocês vão curtir Então não esquece de se inscrever nesse primeiro arroba que tá aqui na descrição E aí meus manos? Como é que vocês estão? Vocês estão suaves? Vocês estão de boa? Tá tranquilo? Tá, que bom, é, que maravilha Ah, não tá? F*** Não, não, tô brincando Bora lá, rapaziada, é o seguinte Hoje eu vou contar um negócio pra vocês que foi top Cara, eu peguei mais de 3 milhões no TikTok Sabe o que é 3 milhões? 3 milhões, você sabe o que é 3 milhões? 3 milho Mas bora lá, rapaziada, eu vou contar pra vocês qual foi o meu esquema? Como que eu posso dizer? Eu vou contar pra vocês como é que foi que eu consegui pegar 3 milhões no TikTok Qual foi a tática? Pô, deixa eu gravar, cara Bom, basicamente em 2019 eu lembro que eu nem curti o TikTok Eu não gostava de jeito nenhum Eu lembro que era bem assim Ô mano, você tem o TikTok? Ah não, cara, eu não curto o TikTok não Porque o TikTok vai derrubar o YouTube Eu tenho medo, eu gosto pra caramba do YouTube E era bem assim mesmo, velho Eu não sei porque isso passava na minha cabeça, mas passava Aí beleza, passou 2020, 2021 Quando chegou mais ou menos perto do finalzinho de 2021 Eu falei, mano, eu vou baixar o TikTok pra me postar uns vídeos lá Bom, e por que eu baixei o TikTok? Porque o meu amigo, ele falou assim Cara, eu postei uns vídeos de tatu lá no TikTok E deu uma visualização boa Tenta postar alguma coisa pra ver o que vai dar Eu falei, cara, eu vou seguir sua dica Beleza, eu fui lá, baixei o TikTok Comecei a postar alguns videozinhos pra teste mesmo Só pra ver como é que era Fui descobrindo as coisas e tal E mano, tinha dia que eu ficava muito tempo no TikTok Porque TikTok é aquele negócio, né? Você entra pra ver 3 videozinhos Você acaba vendo 33 videozinhos Aí ok, comecei a postar um vídeo Comecei a postar outro Vi que uns dava mais visualização Vi que outros dava menos Até que eu resolvi fazer um vídeo da hora E esse foi o vídeo, foi o primeiro que estourou E eu lembro que ele estourou no TikTok No YouTube, no tempo ainda que eu postei nos shorts aqui do YouTube Tinha dado, acho que umas cento e poucas views mais ou menos Parecia um idiota vindo pra lá e pra cá, né? Todos os meus vídeos que eu postei no TikTok Foi tudo gravado pela câmera Eu não gravei nenhum pelo celular Porque meu celular, vocês já sabem como é que é Todo zoado, todo lascado Daqui não vai dar pra vocês verem, mas é tudo zoado mesmo Lá de 2017 Tá bom, sobre esse vídeo que estourou Eu lembro como se fosse ontem Eu tava lá com uns... Cento e cinquenta, duzentos seguidores na época Aí o que eu pensei? Falei, pô, eu vou fazer um vídeo Falando sobre o eclipse lunar que vai acontecer Porque eu não sei se vocês sabem, mas eu adoro astronomia Eu não sou aquele cara que sabe muito sobre o espaço Que a Lua teve tantas missões de não sei o que E Marte foi... Eu não estudo muito sobre Mas eu gosto muito de ver as coisas que acontecem Ver os eventos, saber mais sobre Aí beleza, falei, pô, vou fazer um vídeo sobre eclipse Me dediquei no vídeo O vídeo ficou em um minuto Mas pra gravar foi mais de seis Cortei bastante parte importante e tal Foi mostrando tudo certinho O que eu falava errado, eu regravava Falava certo de novo Acho que eu tive que fazer esse vídeo umas duas vezes Porque eu me dediquei mesmo Eu botei tudo Falei, esse vídeo vai ficar da hora E foi o que aconteceu O vídeo ficou bom E foi mais ou menos assim Eu tinha postado o vídeo numa noite E depois no outro dia Mais ou menos depois do almoço Eu tava sentado no sofá E minha avó também tava Ela tava fazendo caça-palavra Ô novidade Aí tá, minha avó lá no caça-palavra E eu sentado lá no sofá, né? Aí eu pensei comigo assim Eu vou baixar o TikTok Porque caso alguém tinha perguntado alguma coisa Eu já ia responder ali mesmo Aí beleza, eu fui lá, baixei o TikTok e tal Quando eu olhei as visualizações do vídeo Caraca Carai, que susto Vó, o que aconteceu? 19k 19 o quê? É, 19k Não entendi 19 o quê? Caraca, meu Mas o que que é K? 19 mil visualizações, vó Ah Olha, deu bastante, filho Aí beleza, depois disso Eu vi que o povo gostou de assistir esse tipo de vídeo Caraca, meu, interessante Aí ok, os dias foram se passando e tal Foi chegando mais perto da data do eclipse Eu acho que era uma semana antes E eu lembro que alguns dias antes de acontecer o eclipse Eu falei assim Eu vou fazer mais um vídeo explicando o porquê de uma pergunta ainda Nem era uma pergunta em si, era um comentário Mas eu falei Eu vou gravar Porque isso aqui vai ser importante, certeza Que era explicando o porquê que as pessoas tinham que ver o eclipse Se vocês quiserem ver, eu vou deixar o link aí na descrição, tá? Aí beleza, né? Quando eu já postei esse vídeo O outro já tava subindo Já tinha passado de 19 mil Tinha passado pra 25 mil, se não me engano, na época E isso era mês passado, hein? Com o outro vídeo foi do mesmo jeito Eu fui lá, postei numa noite Quando eu fui no outro dia Já era um pouquinho mais de tarde Tinha passado o horário do almoço Era o horário mais ou menos do café da tarde Eu tava lá sentado no sofá de novo E minha vó fazendo caça-palavra Pensei Pô, vou olhar, né? Quantas visualizações deu Só por curiosidade Mano, quando eu vi Quê? Ai, meu Deus do céu Vó Mas o que foi, menino? Pra que você tá desse jeito? Meu Deus do céu Vó, postei mais um vídeo ontem E deu 500k Mas o que de acho é K? Meio milhão Meio milhão? Meio milhão de visualizações Eita, mas não é que tu leva jeito? Cara, eu fiquei pensando assim comigo 500k? Mano, isso é meio milhão de pessoas, véi E automaticamente, depois desse vídeo O meu outro também foi subindo mais Porque eu acho que o povo foi entrando no meu perfil E viu que eu postei outro vídeo sobre Aí foi subindo, foi subindo, foi subindo Quando chegou um milhão Eu lembro que foi no mesmo dia E foi à noite, véi Em questão de um dia Chegou em um milhão de visualizações Aí eu pensando Caraca, meu Um milhão Um milhão É muita coisa, véi Aí beleza, né? O vídeo foi ganhando mais views O vídeo foi ganhando cada vez mais views O outro também foi ganhando mais views Finalmente chegou o dia do eclipse Eu já tava doido, véi Eu tava ansioso desde cedo Eu tava doido pra ver esse eclipse, véi E nublado, nublado pra caramba Chegou a noite Falei, putz Vou fazer uma live no TikTok, né? Porque eu tava com uma câmera Que ela tem um efeito telescópio E vou mostrar pra rapaziada Ok, comecei a live, né? Mano Quando eu comecei a live Já começou a vir um monte de gente, véi Mas um monte mesmo E eu lembro que nessa época Eu não tinha 26 mil seguidores Eu acho que eu tinha Eu tinha um pouco mais de 10 mil Foi por causa daquele vídeo que estourou Consegui bastante seguidor Aí ok, comecei a live Pra quê? A live estourou Rapaziada Um milhão de likes na live Falei, cara Mais um milhão Pronto Tinha dado um milhão e cem mil likes Aí eu lembro que eu fiquei feliz Pra caralho, véi Comecei até a chorar lá na live, mano Falei, pô, mano Um milhão e cem É a primeira live Eu lembro que eu nem sabia Como funcionavam as lives do TikTok Eu não sabia nem virar a câmera, véi Eu fui aprendendo lá na hora Aí se a gente pegar Um milhão de likes naquela live Mais 2.2 milhões que tá agora o vídeo do Eclipse Explicando o porquê E o primeiro vídeo do Eclipse Que já tá com quase um milhão Mano, a gente passou de 3 milhões, véi Eu acho que eu basicamente fiz um vídeo Em que muita gente tava procurando Porque eu sei que tem muita gente Que gosta do assunto de Eclipse O assunto de eventos astronômicos Curiosidade sobre o céu E eu basicamente fui atrás Do que o povo queria ver Cara, você que é daqui do YouTube E foi lá me seguindo no TikTok Mano, muito obrigado E você que veio do TikTok Aqui pro YouTube Cara, muito obrigado também, mano Eu fico feliz pra caramba De ter ajudado o pessoal A ver esse Eclipse O pessoal que tipo assim Curte bastante ver essas coisas Mas não tava sabendo Tinha gente mesmo Que não tava sabendo Acabou entrando no vídeo Por causa que o vídeo estourou Cês tão entendendo O que que eu tô querendo passar pra vocês? Eu fui basicamente Atrás do que o povo tava procurando Aí como eu postei o vídeo antes Acabou dando visualização pra caramba E também estourou aqui no YouTube, cara Aqui no YouTube pegou mais de 60k Eu lembro que foi dois dias antes do Eclipse E o vídeo tava subindo Subindo Na hora do Eclipse Eu fui lá e vi Quantas visualizações que tava Tava com 60k já, véi Cara, você que quer crescer um canal no TikTok No YouTube, no Instagram Você pode criar seu conteúdo numa boa Mas ele tem que ser algo chamativo, cara Acontece muito do pessoal sair gravando qualquer coisa E estourar Acontece Mas cara, se você continuar investindo Você não precisa investir só dinheiro Você investe se Você se investe Sabe? Vai dar duro Que eu tenho certeza que vai dar certo, cara Porque se aconteceu comigo Pode acontecer com você também E foi assim que eu conquistei 3 milhões no TikTok Rapaziada, só tenho a agradecer a todos vocês Mano, obrigado por ver esse vídeo até aqui Valeu, falou E até mais E até mais